Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Pra onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Na minha casa tem um cavalo do dílio Que é irmão do que é filho Daquele que o Juca tem E quando eu pego meu cavalo e ensilho Sou pior que limpa trilho e corro na frente do trem Felicidade foi embora Felicidade foi embora E a saudade no meu peito E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não ficar Não ficar Legenda Adriana Zanotto